Fala meus queridinhos, tudo certo, tudo certo, calma, calma, o Guter começou hoje meio agitado demais E aí pessoal, tudo certinho com vocês? Fala, fala comigo, fala comigo que eu te escuto Pessoal, começo de vídeo, já deixa o seu like e hoje, meu Deus do céu, não, não, primeiro de tudo Deixa um like e já deixa um comentário, tô aqui, tô aqui, aqui, Guter Pode botar quantos R tu vou querer, enche de R aí e comenta, porque hoje o vídeo tá sensacional, meu querido, tá sensacional E antes de tudo, já peço pra vocês também, na descrição, na descrição gente, tem um canal do Grupo Eternos, meus queridos É Grupo Eternos, quem são Grupo Eternos? É a Joyce, é o Badoo, é o Poodle, é o Stux, é a Angel77 Meu, meu, tem muita gente que joga PKXD e grava todo dia, tem vídeo deles aqui no canal, né, no canal de cada um no caso, né Vamos lá pro robôzão, que estão vendo aqui que tem um pet? Tô pensando em abrir o pet, o que vocês acham? Vamos abrir o pet? Mas antes, antes, vamos lá que eu quero ver se eu compro mais um pet também, então Enquanto eu vou lá, ah, pessoal, ah, eu tô, eu quase esqueço, eu quase esqueço pra falar pra vocês Eu quero, ó, quero que todo mundo participe do meu sorteio, hein Chegando a 20 mil inscritos, isso mesmo, compartilha com os amigos Peça pra, meu, pede pra todo mundo seguir meu, opa, segui não, mas se inscrever no canal Pra gente chegar a 20 mil inscritos E eu sortear o sorteio, o sorteio, o sorteio foi bom, né E eu sortear os gift cards, meu, quero fazer um sorteio de 100 reais de gift cards Meu, 100 reais de gift cards, compra a casa foguete, meu amigo Tu compra a casa foguete, pensa, pensa Eu não tenho a casa foguete, mas eu quero sortear, quero presentear vocês com gift cards pra casa Não, eu quero que todo mundo participe, hein Participa aí, tu pode também ganhar Então, é isso mesmo, não deixe de participar Ah, eu, quem sabe, eu acho que eu vou pintar meu cabelo Deu a vontade de pintar o cabelo? Vamos comprar um pet Não, não, tem que abrir ele Então, bora lá, então Eu vou abrir, eu vou abrir, eu vou abrir Vamos lá, vamos lá, ó Vamos ver o que que vai vir O que que tu acha que vai vir? Comenta agora, agora, agora Não pula o vídeo, não pula o vídeo Comenta agora o que que tu acha que vai vir desse pet Ó, eu tô contando Eu tô contando que venha um unicórnio pra gente pegar todos os pets lendários Ó, ó, olha aqui, olha aqui Falta pra mim, pra mim Falta um pouquinho pet, aliás Ó, falta a ovelhinha Meu Deus, eu também não tenho a ovelhinha Tô no mesmo barco que o Stux Stux também não tem, ele tem todos Mas não tem a ovelhinha Tem esse aqui Eu acho que é o cavalo, esse aqui? Não Eu acho que é o cavalo, hein É, eu acho que é o cavalo Falta um, dois E... Dois Três pets só? Eu só preciso de três pets? Eu só preciso de mais três pets Então, não, 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 não Então, vamos lá, então Ó, vamos lá, hein Torçam por mim pra pegar o pet lendário agora Vou gastar geminha Geminha, vou gastar geminha Bora lá, então E três E dois Já comentou? Já comentou? Comentou, né? Comentou Então, bora lá, então Já que tu comentou Vamos abrir agora Ai, meu Deus do céu Vem Vem, unicórnio Vem, unicórnio Vem, unicórnio Vem, unicórnio Ai, eu tenho duas panteiras Beleza Tudo bem, tudo bem Beleza, beleza Beleza, eu tenho dois pets lendários, meu querido E agora? Ah, eu tenho dois pets mais Eu que tenho Ah, eu tenho dois pets lendários Ah, eu vou comprar Vamos comprar mais um aqui Vamos dobrar Pô, tá comprado Já tá lá em casa Eu acho que eu vou vender a pantera negra Quanto será que vale a pantera negra? Vamos ver quanto que vale uma pantera negra Vamos vender ela pra ver Tadinha, tadinha Mal chegou e já vou devolvê-la Ui, peraí Peraí Ah, tá aqui Vamos ver Lendário Despedida Ganha só isso? Ah, o cara ganha Não Seis mil O pet Pra ti talvez ganhar E tu ganha só 960 Não, não vou nem vender Não vou nem vender Porque eu quero ter duas panteras negras Agora eu quero ter duas panteras negras Vamos pegar a raposinha aqui Que a gente tá upando ela E vou aproveitar pra upar Porque a nossa meta agora, gente A meta agora é deixar os pets no máximo Do máximo Do máximo agora É isso aí Ah, pessoal Tem um vídeo sobre essa porta aqui Que eu soltei no canal Dá uma conferidinha aí Dá uma corridinha no canal Que tu vai Meu, essa porta aqui Tá demais Tá demais E olha Olha Pessoal 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 É, meu O admin Hum, admin Parece que tem umas coisas aí Do admin Ah, essa nova atualização Que tá por vir Meus queridos Ai, ai, ai Eu vou falar pra vocês Vou falar pra vocês Tá top demais Tá top demais Mas vou só dar uma corridinha aqui Porque sempre é bom Ó, entrou no PKXD Upa os seus pets Upa Dá uma corridinha Não, sem falar Que é divertido demais A Crazy Run É divertido demais Meu querido Ah, tem Ah, corrida em andamento Tá, tem corrida em andamento aqui Mas vamos esperar um pouquinho Que já já Libera pra nós Enquanto isso Eu quero falar pra vocês Que tem membros no canal Meus queridos Tem membros E vou soltar E vou soltar vídeo Pros membros Porque tem vídeos Especiais pra eles Porque Meu Meu Se liga Se liga Clica no botãozinho ali Clica no botãozinho Que tu vai entender Muito melhor O que que é um membro Tá Fica ligado E a gente já volta Quando liberar a corridinha aqui Bele Eita Já começou aqui Eu fiquei mandando um coraçãozinho Meu Olha como eu tô segurando o pet dela Que engraçado Nossa Eu vou com a Raposinha de fogo Na mão ainda Na mão Vamos ver se eu consigo Vamos Nossa Ela tá pesada Nossa Não consigo nem pular muito Ela tá muito pesada Meu Deus Raposinha Tá muito grande Você é muito grande agora Não Vai no chão Vai no chão Que tá muito pesado Tá muito pesado Vai Vai Viram Nossa Fui um ninja agora Um ninja Ai não Ah Tava tão certinho Tava tão certinho Uou Uou Agora hein Uou 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 Nossa Sorte Ah Ah Consegui O raposinha brotou do nada Vamos raposinha Uou Ah Eu achei que já tinha ganhado Que isso Já tava comemorando aqui Antes da vitória Espero que eu não perca Já que tava comemorando Uou Que sorte Que sorte Aqui Não Vai ser aqui Vai ser aqui Uou Uou Conseguimos Cadê 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 Quase lá Quase lá Quase lá Vamos lá Ah Cadê ela Não chegou ainda Ah pessoal 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 Tempo Eu vou bater O teu tempo E vou gravar E vou mostrar Pra você Então enche de comentário O tempo de vocês Mas não pode mentir Não mete Que é feio Bota aí O seu tempo Certinho Bonitinho Porque pode ter Muita gente Aí Tem gente Que não Não pode mentir Não pode mentir Que é feio Já falei Pessoal Vou falar Eu vou falar Não me aguento Não me aguento Eu vou mostrar Pra vocês Meu Meu admin O admin Tá demais O admin Tá criando Muita coisa Top Não Essa última agora Que ele inventou Agora Meu Ai vamos ali Vamos ali Que ela Ela tá com fome Vamos ali O admin Tá demais Ele tá criando Itens novos Para Meu Pra montar Uma corridinha Meu amigo Vai ter corrida Sim Vai ter corrida O Ó De cara Vai ter Linha de chegada Pensa Se tem linha de chegada Então tu pode Criar Uma crazy run Muito melhor Meu Deus do céu Não Não tá acreditando Não Então tu não deve ter visto O vídeo ainda O vídeo não A foto Que tiraram do admin Meu Se liga Se liga Olha aí Meus queridos Não Se liga Primeiro Primeiro Aonde é isso Aonde É isso Porque Que casa é essa Que tem Olha Não Não pode ser uma casa Será que é algum lugar novo Tu pode acessar E ter lá Pra te criar Porque Não parece Que é uma casa Aqui Né De cara Assim Não parece Que é uma casa Olha ali Linha de chegada Meu 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 Sério 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 Olha Que incrível Que incrível Que tá Isso Eu tô Meu Comenta aí Se você está Não Você está Ansioso Por essa Nova Atualização Porque Meu querido Eu Vou cobrar O admin Ah Eu vou cobrar O admin Pra lançar Logo Essa atualização Pra todo mundo É Meu querido Vamos voltar Aqui pro game É Então 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 Estão preparados Não Vocês estão Preparados Eu já tô Preparado E tô ansioso Pra esse Jogo Atualizar Porque a hora Que o PK Atualizar Eu vou trazer Pra vocês Então Se inscreve No canal Ativa o sininho Gente É importante Ativar o sininho Sabe por quê? Porque daí Chega a notificação Pra ti Na hora Tá Mas pessoal O vídeo vai ficando Por aqui Era mais Pra mostrar Pra vocês A nova Novidade Meu 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 Ai meu Deus Tá top demais Tá Pessoal Muito obrigado A você que assistiu O vídeo Até o final Meu abração Amo todos vocês E até mais Valeu Valeu Beijo Beijo Tchau